Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para ABC em Paysandu, quinta rodada da série B do Campeonato Brasileiro 2017 e se você não foi inscrito, não perca tempo se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos para a equipe do ABC, que vem de derrota fora de casa 2x1 para a equipe do Santa Cruz, que o ABC é o 15º colocado com 5 pontos encarando a equipe do Paysandu, que é a líder da competição com 10 pontos e vem de vitória fora de casa 2x0 no América Mineiro É isso aí galera, é jogaço, um grande jogo por aqui essa quinta rodada ABC, ABC aqui, estava invicto até a última partida acabou perdendo lá no jogo pegado, a gente criou um gol, empatou mas acabou levando o gol na derrota no final E vamos aí galera, com a situação do ABC, que vem com Edson um gol Levi, Thiago, Cleiton e Romano, Anderson, Felipe, GG, Etiveria, Dalberto e John Lennon no ataque É um jogador isso que o Paysandu concentrados por aqui Mas uma grande abertura E rodada aqui da Série B e vamos aí com Emerson um gol Emerson um gol, William Simões, Pablo, Fernando e Ayrton O West Coast, o Recife de Oliveira, Bergson, Alfredo e Leandro Cearense É isso aí galera, tudo pronto, tudo certo por aqui E o ABC já saiu, jogando eu peço a todos por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Série B Continuem firme e fortes aqui no canal E vem jogando aqui do ABC, da Alberto para Levi Olha o cruzamento lá dentro Gira por aqui a marcação E o Ecoso já tenta a ligação direta Nossa, olha a queda aqui do ABC Que vem chegando, passa na esquerda Romano, um pouco na frente Vai ter Veirinha E a mão pra quem é aqui do ABC Eu tô aqui pra Dalberto E tá na sequência Nossa, olha aqui o Felipe Guedes Dalberto que vem estacando aqui pela direita Levi dominou, tô aqui no meio Gira a marcação do Paysandu Vai abrir na esquerda Luzão dá vantagem É marcando falta Belo passe para a Eteveria Achou no meio Olha o gol do ABC Pro gol Do ABC E que golaço de John Lennon Golaço é pouco E que categoria Aí a festa da torcida por aqui No frasqueirão Luzão Deu vantagem no lance O toque no meio E a batida de primeira No alto bonito Com muito estilo É golaço é gol do ABC por aqui ABC1 Paysandu Zero Sobrou para Leandro Cearense Filipe 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 Bela bola enfiada para a Eteveria Levou ali de fundo Cruzamento no meio Pro gol do ABC É isso aí O ABC se impondo para cima do líder Outro belo passe enfiado Cruzamento E a cabeçada para o fundo do gol É papão Jogar por aqui não é fácil não O ABC Vem que vem que vem com tudo ABC2 Paysandu Zero Paysandu Paysandu Está aí focado Ele em busca do placar Berksandu Domina aqui pela esquerda A marcação está em cima Ele conseguiu levar por aqui Tenta da sequência A bosta vai com o Nevi Jogando Pouco atrás Sai jogando na boa A equipe do Paysandu 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 Passa para Berksandu Está com ela Segurou Lindo drible Lindo lance Berkson bem trabalhando pela esquerda O cruzamento lá dentro Uma lista branca Outra lista azul Brum GOOOOOOOL Uma lista branca Outra lista azul Do Paysandu Para fazer O primeiro do papão Para diminuir a diferença O Berkson bem trabalhando pela esquerda O cruzamento lá dentro E a cabeçada Para o fundo do gol Terminui por aqui O Paysandu Volta para a partida ABC2 Paysandu Um e final De primeiro tempo É isso aí galera Um tempo de 3 Goals Que jogaço E o Paysandu E o Paysandu Já saiu jogando Esse aí galera Bora para o segundo tempo Por aqui Que promete muito E vem chegando por aqui A equipe O Paysandu Rasga a zaga Da PC O Oliveira Está com ela Marcação Aperta em cima Trabalhou legal Curtinho Conseguiu o toque A passagem Tinha aqui pela direita Levou linha de fundo Cruzamento no meio E o Paysandu Para o gol Uma lista branca Outra lista azul Do Paysandu Para deixar tudo igual Mostrando sua força Mostrando que não é líder Da série B à toa Quem vai brigar Quem vai lutar Pelo acesso à série A de 2018 Usamento no capricho Cabeçada firme Para deixar tudo igual por aqui ABC 2 Paysandu Também 2 Isso aí galera E olha o papão E olha o papão chegando Belo passe para a Bergson Já pensou a virada Pro gol Do Paysandu Para fazer o vira Que vira Virou por aqui Aí a batida Que Bergson Fez os dois Goz do título Do campeonato paraense De 2017 Ele brilha muito A estrela dele O chute colocado Para fazer o terceiro Do Paysandu Vira um jogo Perdendo de dois ABC 2 Paysandu 3 O ABC Não pode vacilar não Colega Está encarando aí O líder da competição O ABC Vem chegando Dominou Segurou Encarou Toque no meio Pé de falta Visão do sequência Salva Por aqui o goleirão O ABC Continua em cima Que é o gol de empate Entrou Toque no meio Antecipar bem Por aqui a marcação E o Paysandu Parte para cima O passe lá na frente O pessoal vai aqui Com o Thiago Sala Rasca o goleirão O Augusto Recife Subiu Dividiu Felipe Guedes Não conseguiu o passe Foi antecipado E vem chegando Por aqui o Paysandu O Bergson dominou Mas com a marcação Lá para frente O Paysandu Vem gastando tempo Vai Somando 3 Contas fundamentais Mantendo a liderança Aqui da Série B Dividiu Ayrton Passa lá Na frente O Caroto Aqui lá dentro E a marcação E final De partida Por aqui ABC 2 Paysandu 3 É isso aí galera Final de mais um grande jogo Na Série B do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais E é isso aí galera Não perca as próximas rodadas Aqui da Série B E é isso aí Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu